E até onde será que vai essa queda do Bitcoin? Como é que a gente pode se posicionar para aproveitar a parte desse movimento que, na minha opinião, ainda não acabou? É sobre isso que eu quero falar na análise de hoje, então vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações e participe também da comunidade, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. E pessoal, peço desculpas ontem e hoje, a minha agenda está bem conturbada, mas agora estou conseguindo resolver as coisas que tinha que resolver aqui. Então, realmente, às vezes fica difícil fazer updates mais frequentes, mas para os membros do canal, vou estar fazendo todo o esforço possível para postar pelo menos um vídeo a mais por dia para poder ajudar. Então, se você quer direto ao conteúdo, sem enrolação, sem firula do YouTube, se torne membro do canal, vou deixar aqui o link abaixo na descrição e comentário fixado. Se você já é um trader afiliado, você está operando aqui nas corretoras que eu estou aqui falando no canal já há mais tempo, então se cadastra aqui no VIP para você participar do Discord ali, VIP, que a gente está sempre trocando ideias. Eu estou de forma bastante ativa ali, ajudando o máximo possível que eu conseguir aí, tá? E tem outros traders que estão de fato operando ali e não estão de brincadeira aqui no mercado, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre o Bitcoin, já está aqui na região 16.800, está corrigindo mais rápido até do que eu imaginava, tá? Não teve aqui nenhum pullback importante. Ontem estava de olho aqui, inclusive os membros do canal viram que eu fiz um update aí, falei sobre se é possível pullback. A gente tinha uma divergência bullish aqui numa hora, né? Então, eu acabei até fazendo uma operação de risco aqui, eu comentei no Discord VIP, eu entrei aqui num long nessa região que tinha aqui uma divergência bullish no RSI de uma hora. Eu entrei num long aqui, tá? Mas com o stop bem colado, eu simplesmente, quando o preço voltou a subir, eu já colei o stop aqui, acabei saindo do 0 a 0, que a gente já teve essa porrada para baixo, né? Eu estava de olho para o Bitcoin até buscar zonas de Fibonacci até essa região aqui dos 17.800, mais ou menos, e acabou não tendo força para fazer isso. E está caindo aí, na minha opinião, mais rápido até do que eu imaginava, né, pessoal? Então, a gente aqui já corrigiu praticamente desse topo aqui que o Bitcoin buscou, até o momento aqui cerca de quase 9%, que é bastante coisa, né? E tem mais queda por vir, na minha opinião, tá, pessoal? Estou de olho na região ali dos próximos 16.500 dólares, eu vou comentar para vocês aqui um pouco mais sobre isso. Mas já estamos formando aqui numa hora próxima de formar aqui uma divergência bullish numa hora, né? Obviamente ainda não formou, mas eu acho o momento certo para a gente poder realizar aqui totalmente, né? Quem estiver em shorts aí, realmente buscar essas divergências aqui, tá? Eu, como não pude acompanhar o de manhã direito, eu já fechei 100% dos meus shorts, eu tinha os alvos ali, regiões mais abaixo, então eu acabei fechando esse short 100%, tá? Eu já tinha fechado praticamente 80% dessa região aqui, né? E... porque realmente fica complicado de ser acompanhado, sem poder acompanhar o mercado, fica complicado realmente de manter a posição aqui muito aberta, tá, pessoal? Porque o Bitcoin está muito volátil nesses dias aí, então eu prefiro garantir lucros aí para não devolver para o mercado, como aconteceu aí, né? Na outra semana, vocês viram, né? Então, até onde pode ir essa queda aqui para o Bitcoin, né? A gente está aqui praticamente agora nessas regiões Fibonacci que eu estou de olho aqui, então puxando aqui desse fundo até esse topinho aqui, a gente pode ver que a gente buscou a região de 13,2% primeiro, agora aqui a região de 50% e estamos de olho aqui agora na região dos 16.560 dólares aqui, uma região de Fibonacci, tá? Então é importante vocês acompanharem, que inclusive é a região aqui do VPR mensal, aqui a gente pode ver que aqui tem sim uma zona de bastante volume, eu acho que vai ser interessante a gente ficar de olho nessa região aqui. E também aconselho acompanhar aí vocês, né? Agora a gente perdeu esse canal aqui, tá? Eu vou até tirar esse canal fora, não está me ajudando muito mais. Vale a pena você acompanhar também esses níveis aqui nessa extensão Fibonacci, eu gosto de olhar também para poder ver se encontram outras regiões que são interessantes antes de a gente ficar de olho, né? Tanto para resistência como suporte, então seria essa extensão aqui Fibonacci que o Bitcoin fez, vou até puxar aqui rapidamente, então desse fundinho aqui, até esse topo, essa primeira pernada que ele fez aqui, e retraindo essa base aqui, a gente pode ver que o Bitcoin buscou muito próximo dessa região aqui de 1.68 aqui, tá? Nessa extensão Fibonacci maior que ele fez, e essas são as zonas que a gente pode ficar de olho aqui agora de Fibonacci, a gente está agora testando essa região de 50% aqui da extensão, que é esses fundinhos aqui agora, tá? E se perder, tem chances de vir testar aqui em regiões mais abaixo, aqui em 16.400 dólares, né? Mas eu estou de olho em região que realmente é essa região próxima de 16.500, mas lembrando que essa região aqui de 16.400, a gente vai ter também um suporte nessa zona aqui também, tá? Eu acho que como muita gente vai estar aqui realmente tentando comprar, possivelmente, essa zona aqui, que é o 68 que eu mostrei para vocês, pode ser que a gente venha buscar aqui e testar essa região de 16.400, tá? Então é o que eu estou de olho aqui agora, tá, pessoal? Possivelmente esse topo que a gente fez aqui agora vai demorar bastante tempo para a gente poder vir testar de novo aqui, tá? Acho que vai demorar bastante tempo mesmo. Como vocês viram aí na quinta-feira, ontem saiu, então, aqui a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego, saiu muito ruim, né? Então tem pouco pedido inicial de seguro-desemprego, tá? Isso mostra que a economia lá, o mercado de trabalho está aquecido aí nos Estados Unidos, as pessoas estão interessadas em trabalhar, estão trabalhando, a economia não está sentindo tanto aí o aperto monetário como deveria para poder conter a inflação. Então isso mostra que o Fed tem um longo trabalho para fazer, isso me deixa bearish aí com os mercados, com SP500, Bitcoin, então não adianta a gente querer agora se animar muito com longs, mas não, tá, pessoal? Vai ter que ter paciência. Eu acho que sim, a gente vai dar uma lateralizada aqui por um bom tempo aí. Eu comentei para vocês que a gente está aqui praticamente agora, você acredita, 36 dias. Eu, pode botar aí uns 80 dias aí, talvez, sabe? Vai demorar um tempo aí para a gente poder. Eu acho que a gente não perde essa zona aqui tão rápido, não, tá? A zona 16, 16.600, a gente não vai perder tão rápido. Acho que a gente vai dar uma lateralizada aqui sim, formar, de repente, um padrão aqui de redistribuição de week-off, mas eu estou acreditando sim que em algum momento a chance maior é da gente perder essas zonas aqui dos 15.500. Vai depender muito como o mercado vai estar acreditando, né? Se muita gente acreditar que isso aqui é um fundo, de fato a gente vai dar mais uma pernada para baixo e eu acredito que isso vai acontecer, tá? A gente dá uma pernada para baixo aqui para poder pegar liquidez e depois sim o Bitcoin subir, tá bom? Então, antes de passar nos pontos de criação aqui, comentar para vocês rapidamente, a dominância está subindo. Esse aqui é um sinal interessante. Deixa eu puxar aqui o gráfico da dominância. Onde é que eu botei esse gráfico aqui, ó? A dominância do Bitcoin está aqui agora no momento interessante, né? Está formando esse triângulo aqui maior. Eu aconselho vocês a desenharem no gráfico de vocês. Eu comentei para os membros também sobre isso aqui do canal. Desenha aí esse triângulo que a dominância está formando aqui. Tivemos falso rompimento, ó. E, possivelmente, esse triângulo aqui vai romper para cima, tá, pessoal? Não estou acreditando que a gente vai acabar. Bom, se bem que é um triângulo mais bearish, né? É um triângulo mais bearish, na verdade. Então, existe a possibilidade, sim, de fechar para baixo aqui. Mas a dominância está numa região próxima de resistência daqui a pouquinho. Então, quem quiser se interessar daqui a pouco, né? Realmente, o Bitcoin, quando ele parar essa correção aí, ele está subindo nesse momento, né? A dominância está subindo. O Bitcoin está caindo, a dominância está subindo. Isso é um bom sinal. E, ao momento que a dominância chegar nessa região de resistência aqui, a gente pode, inclusive, avaliar de shortar, talvez, a dominância. Se o Bitcoin estiver numa região lá de suporte, tá? Então, fique de olho aqui na dominância. Acho que é um ponto importante. E esse triângulo aqui, realmente, faz parte de uma linha. Inclusive, estou acompanhando há mais tempo aqui da dominância. Mas se a gente romper, romper essa região para cima aqui, de fato, de verdade, eu acredito que a gente pode, sim, ter uma recuperação do Bitcoin. Mas vai demorar um tempo aí até, inclusive, a capitulação dos mineradores encerrar, né? Como você sabe muito bem, a gente está num período de capitulação dos mineradores. Eu comentei aqui no canal para você sobre isso. Então, a gente tem aqui o Hash Ribbons, né? Isso me deixa... Opa, botei muito indicador já. Deixa eu deletar alguma coisa aqui, então, que eu estou usando. Então, aqui, o Hash Ribbons. A gente tem aqui, então, essa... Está numa região de capitulação ainda que vai demorar mais um tempo, na minha opinião, tá, pessoal? Então, inclusive, a gente pode ter uma recuperação do Hash Rate aqui, mas a queda acho que vai continuar até a dificuldade do Bitcoin cair bastante, porque está bem difícil para os mineradores minerarem Bitcoin com custo de mineração tão alta como está agora, tá? Então, esse é um ponto importante que me deixa menos propício aí acreditar que a gente vai, de fato, romper essas zonas aí, né? As zonas dos 18 mil dólares para cima. E acho que vai ser bem difícil agora. Vai demorar um tempinho para a gente poder, de fato, retestar essa região aqui, tá? Então, tem que ter paciência com o mercado aqui agora e vai. Vamos ficar nessa região de lateralização chata, tá? Então, vamos passar aqui agora para os pontos de liquidação, que acho que é importante vocês ficarem de olho. Depois eu vou falar aqui rapidamente sobre o SP500 e também sobre o índice do dólar rapidamente, tá? Então, galera, aqui primeiro, ó, mostrar para vocês aqui os pools de liquidação da BitMEX, que acabou formando mais abaixo aqui agora, nesse momento, ó. Mas está formando aqui agora já um ponto de liquidação acima, aqui na região 17 mil dólares. 17 mil dólares, a gente formou aqui um ponto de liquidação. Então, acho que quem quiser entrar em shorts aqui agora, tá? Eu acho que sim. A gente pode buscar aqui shorts nessa zona aqui dos 17 mil dólares, tá? Então, quem quiser entrar em shorts, espera um pullback nessas regiões aqui dos 17 mil dólares. E a gente pode surfar aqui, ó, até os 16.500 ou até aqui os 16.200, conforme eu mostrei para vocês, né? A gente tem chance de buscar essa região ali. 16.400, eu diria, né? Mas aqui também é uma região que é interessante. Mas eu diria que, de fato, aqui a rejeição dos 16.500 é um bom short, tá? Então, para mim, eu acho que a gente podia tentar posicionar porque a ordem de short já aqui nessa região, 17 mil dólares. Obviamente, não há ordens tão grandes, né? Porque a gente está longe do topo ali. 17 mil dólares, também a região aqui, 17.300. Botar essas ordens aqui, escalonadas. E depois, para buscar a região aqui dos 16.500 ou até aqui para baixo também, tá? Então, acabou de formar isso aqui. É fresquinho esse pull aqui na região 16.250, tá? Inclusive, como o long short rate está subindo aqui agora, a gente não teve uma queda muito expressiva do open interest, tá, pessoal? Acho que é um bom... Faz sentido aí mesmo o que está acontecendo, né? Então, acho que realmente o Bitcoin vai buscar regiões mais abaixo. Eu estou apostando na região dos 16.500, tá? Mas para shortar, tem que esperar o preço dar, fazer um pullback nesses pontos que eu estou mostrando aqui no vídeo, tá bom? Vamos olhar aqui, então, os pools de liquidação 12 horas aqui na Binance. Fazer um update aqui, porque eu vi isso agora faz uma hora atrás. Então, vamos lá. Ó, a gente pegou já aqui essa região, liquidação nessa região. Vou dar um zoom aqui agora, para a gente poder dar uma olhada. Ó, então realmente aqui, para quem quiser entrar em short de novo, a região 17.125 aqui, mais ou menos. Depois aqui, a região 17.300 e a região 17.600, que está muito longe. Acho que vai ser difícil aqui a gente acompanhar. A gente pode tentar juntar isso aqui com pontos também de Fibonacci. É o que eu gosto de fazer, juntar Fibonacci com extensão Fibonacci. Tentar encontrar regiões que eu consigo buscar um pullback ali para continuar a queda do Bitcoin, tá bom? Olhando aqui o de sete dias, sem novidades, mas sete dias eu já fiz update agora de manhã. Vou dar um zoom aqui nessas regiões. Formando bastante liquidez aqui nessa região 16.500. Então, acho que a gente vai sim na beliscada aqui nessas regiões para baixo. Mas eu acho que tem sim chance de a gente fazer pelo menos um pullback ali para poder, antes de continuar essa queda aqui, tá pessoal? Então, acho que basicamente é isso. E aqui também a gente pode ver o mapa de liquidações também da Binance. Mostra que está com delta aqui já ficando vermelhinho. Isso mostra que é perigoso ficar com short aberto nessa região aí, tá pessoal? Então, acho que vale a pena sim avaliar de já realizar e boa parte dos shorts. Quem não realizou ainda, né? E esperar pullbacks aí para poder fazer novas entradas, tá? Assim você garante o seu lucro e fica em paz aí, tá? Porque a pior coisa que pode acontecer é você acabar devolvendo lucro aí para o mercado. Então, essas zonas aí próximas aqui dos 17.170, 17.100 dólares, a gente pode escalando ordens de short que a gente tem grandes chances aí de pegar ainda, tá bom? Então, caras, eu acho que basicamente o que eu tenho para vocês é isso, tá? Sem muita novidade. A SP500, vou falar aqui rapidamente, então, a SP500 está tomando o caminho que eu já espero, que é essa queda aí, né? Continuar. Então, para mim, a SP500 por Lila foi Bonatti, basicamente isso. Bonatti aqui, a gente está buscando agora 50%. Vai testar essa região de novo aqui, pessoal. Mas eu acho que a gente vai ficar, vai acabar andando aqui com a SP500 também, tá? Fazendo essas quedas aqui, acabar andando, enfim. E a gente perder essas regiões, acabar perdendo esse fundo aqui. É o que eu acredito mais para o mercado, tá? Não estou acreditando de forma nenhuma que a gente vai romper isso aqui para cima e iniciar aqui uma alta aqui, tá? Acho que vai ser bem difícil, tá? A situação do macro não está boa. Eu já venho falando para vocês há bastante tempo, então, sobre isso, né? E o índice do dólar aqui para fechar o vídeo. Então, o índice do dólar acabou fazendo, está formando aqui um fundinho local, que eu já imaginava acontecer. Demorou um pouquinho aqui, mas aconteceu, então, a gente formar esse fundo local. E aqui na minha expectativa é ver o índice do dólar buscando regiões de Fibonacci aqui, tá? Então, seria basicamente buscar essa região de 107, 108 pontos aqui. Acho interessante de voltar a buscar. É o que eu estou acreditando aí, porque as coisas vão demorar um tempo aí. O dólar vai ganhar força. Não pode perder força, porque se o dólar perder força, pessoal, todo o problema da inflação aí, tudo que foi, que os Estados Unidos agora lutou para poder conter, se o dólar perde força, as commodities ganham força. Com commodities mais alta, a inflação aumenta. Então, o Banco Central americano vai fazer tudo que for necessário para manter o dólar mais forte possível para poder aí conter a inflação, tá bom? Isso você tem que ter em mente e ter paciência, que o mercado vai estar bem chato aí nesse final de ano. Infelizmente, a gente não teve o Peru de Natal, só o Sam aí, o Sam McManfred, que está agora recebendo o Peru lá, já deve estar provavelmente já nessa fase lá na cadeia, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar. Se inscreva no canal se você ainda está inscrito. Seja, se torne membro do canal PSB por dates mais frequentes. Vai ter provavelmente alguns vídeos aí também sobre altcoins em breve, que eu estou olhando aqui agora. Mas para mim também é um momento para a gente buscar pullbacks nas altcoins aí para poder buscar shorts, tá, pessoal? Porque o Bitcoin tem um grande espaço ainda para corrigir, tá bom? Então é isso. A gente se vê em breve. Um abraço.